Boa tarde turminha linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje veremos na página 48, linha do tempo, cestaria indígena. A prática de trançar fibras naturais para produzir objetos utilitários, como cestos e peneiras, é muito antiga e faz parte da cultura de diferentes povos do mundo todo. O material utilizado costuma ser escolhido de acordo com os elementos naturais disponíveis em cada região. Assim, há utensílios produzidos com bambu, vime, junco, palha, entre outros. Você sabe o que é bambu, não é? Então, o vime e o junco também são plantas, assim como a palha do milho, que você provavelmente conhece. No Brasil, a arte de cestaria faz parte da tradição de muitos povos indígenas. Cestaria é um conjunto de objetos, cestos, recipientes, cestos coadores, cestos cargueiros, armadilhas de pescas e outros obtidos pelo trançado de elementos vegetais flexíveis ou semi-rígidos, usado para transporte de carga, armazenagem, receptáculo, tamis ou coador. Varia em tamanho, forma, decoração, técnica de confecção, mas tem basicamente estas funções. As técnicas para a produção dos objetos costumam ser passadas de geração em geração e tem como objetivo valorizar e respeitar a natureza. Atualmente, além de ser uma forma de divulgar e preservar a cultura indígena, a produção e a comercialização de cestaria se tornaram uma importante fonte de renda para as comunidades. Conhecer mais sobre os povos é muito importante para que compreendamos as nossas matrizes estéticas e culturais, que fazem parte da identidade de nós brasileiros. Agora vamos observar a linha do tempo. Pré-história Povos pré-históricos já produziam cestos e outros objetos utilitários com materiais naturais como junco e cortiça. A chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil Vários povos indígenas brasileiros tinham técnicas específicas de cestaria, desenvolvidas no decorrer do tempo e transmitidas de geração em geração. Atualmente, a cestaria continua a ser uma técnica muito utilizada em diferentes culturas e é fonte de renda para muitas comunidades indígenas. Agora vamos ver a segunda parte que vai ficar para sexta-feira. Curiosidade, página 49 Tramas da natureza Nas cestarias indígenas é muito comum o uso de padrões, ou seja, desenhos com elementos que se repetem formando uma estampa. Vários padrões indígenas são inspirados na observação da natureza e costumam carregar um significado especial para os povos que os utilizam. Observe alguns exemplos de padrões geométricos usados na cestaria dos Boniwai, povo indígena que vive na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Colômbia. Vamos ver o que a Lina está dizendo? Que formas geométricas você identifica nas imagens? Bem, por hoje ficamos por aqui. Te aguardo na nossa aula online. Até já! Beijinhos! Música 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 Obrigado.